Pode usar e abusar, te amar E o pagode continuou Eu te avisei pra gente não brigar Que tanto é o doçom e a machucar Eu avisei que a gente tava mal E sem paixão que se tornou sensual Eu te falei que ia sufocar Mas teu rancor não me ouviu falar Não tenho espaço pra você e eu Agora é o que me perdeu e chora Chora, chora, chora Chora, chora Eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que estava sensim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que me enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora, chora Chora, vai Chora, chora Chora porque a dor dói de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora e pega a luna lá do céu Chora e dura que não perecer Arma no meu, dá sorrisão e não valeu Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais É tarde demais Agora viu que me perdeu e chora Chora Você tá ligadinho aqui no nosso canal Grupo Plenitude Então Soler É uma satisfação imensa Ajudar o nosso amigo Arthur Isso é pra você, Arthur Isso é pra você, Arthur Chora Chora, chora Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Chora, chora Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Chora O melódio em te dizer Chora 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 Chora